Ah, colega, galera, vocês vão pegar o meu lanche agora? Não, não, não faz isso, não! Fala aí, galera, qual é que... Ih, olha lá, é o fracote! Vamos pegar o sanduíche dele, passa o lanche, moleque! Não, 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 os valentões da escola estão me pegando aqui, eles querem pegar o meu lanche de novo! Passa o lanche, passa todo o dinheiro da merenda também, agora, vai, passa! Não, não vou passar, e também vocês não vão me colocar lá dentro do armário! Passa agora, fracote, vai, passa! Passa o lanche! Tá bom, me deixe em paz! Agora, por você ter demorado, você vai ganhar o chute no seu traseiro! Toma essa! Ai, tá doendo! Vamos embora, galera, vamos embora, deixa ele aí, deixa ele aí, vamos embora! Qual foi? Ah, tá doendo! Tá doendo? Então, agora, você vai vir, vem aqui, levanta! Ai, ai, ai! Vem aqui, eu vou te colocar no lugar especial, vem, vem aqui! Não, não, não faz isso, não! Eu vou te colocar! Socorro, alguém me ajuda Fala baixo, eu vou te colar no teto Socorro, alguém me ajuda Eu tô preso aqui Ei, oi Açaí Que isso, cara, o que fizeram com você? Ah, me ajuda a descer daqui, cara Me ajuda Nossa, Rafael, você tá bem precado, né? Isso, quebra aqui Me ajuda a descer, rápido Aê, cara Ai, minha perna Nossa, parece que você se machucou Vai me dizer que foi aqueles meninos de novo Do terceiro ano Ah, foram eles mesmo Aqueles meninos de dois metros de altura Os valentões da escola Mas ainda bem que eu tenho um amigo igual a você, Açaí Cara, você não pode deixar eles fazerem isso Com você pra sempre Já fazem dois anos que isso acontece Mas eles são muitos São sempre três E todos os dias eles pegam o meu lanche E me colam lá no teto Ou me prendem dentro do armário Você precisa fazer alguma coisa Pra isso mudar de uma vez por todas Não dá pra eu ficar te salvando o tempo inteiro É, eu sei Mas valeu dessa vez, hein Açaí Agora eu preciso ir pra casa Vai lá, cara Eu tenho mais uma aula pra fazer Tchau, até amanhã Tchau Eu não aguento mais Toda vez que eu vou pra escola Os valentões tomam o dinheiro da minha merenda E também tomam todo o meu lanche E nesse momento eu não tenho nem o que comer Eu tô com fome Eu tô morrendo de fome Ah, eu tô sentindo muita raiva Eu não aguento mais isso Os valentões todo dia fazem a mesma coisa Será que eu tenho alguma coisa pra comer aqui? Ah, deixa eu ver Eu tenho um pão E tenho só um copo Que tá vazio Ah, eu não aguento mais Não aguento mais Eu estou com muita raiva disso Eu não aceito mais isso Eu queria que tudo fosse diferente Eu já sou um menino pobre Aonde eu moro aqui na praça E eu tenho só uma casa de terra E eu tenho um copo Que tá vazio E um pedaço de pão apenas E algumas linguiças penduradas aqui na parede É a única coisa que eu tenho pra comer E os valentões ainda ficam tomando todo o meu dinheiro Oi, vizinha Tchau, moço Oi, tudo bem? É, você ficou sabendo o que aconteceu hoje? O que que aconteceu hoje? Os valentões na escola tomaram todo o meu dinheiro Não acredito Você tem alguma coisa pra comer? É, eu tenho só um pedaço de pão É a única coisa que eu tenho Eu acabei de pedir um iFood Sábado eu pedi lanche E o moço acabou de ir embora Mas não tem problema Pode ficar com o meu hambúrguer Nossa, obrigado E como é ser uma menina rica? Eu não sou bem rica, né? Quem me dera Mas, bom, eu tenho uma casa legal Eu posso pedir lanche quando eu quero E os meus pais têm um bom trabalho Mas a sua casa é gigante Tipo assim, você tem pelo menos um lote, né? Um terreno seu Eu moro aqui na praça da cidade E esse terreno nem é meio eu que fiz esse puxado dessa casa aqui Ai, deve ser horrível morar numa casa de terra, né? Ai, credo Eu nem me imagino Desculpa Ai, foi sem querer É, não Eu já tô acostumado Não, desculpa É sério Foi sem querer Olha, tá na hora do meu seriado Eu tenho que ir pra casa Tchau Pelo menos agora eu tenho alguma coisa pra comer Então eu já não vou passar fome Eu vou fazer o seguinte Eu vou comer esse lanche E não vou levar ele amanhã pra escola Porque senão os valentões vão pegar o meu lanche de novo Eu vou deixar pra levar o pão E também eu não vou ter nem dinheiro pra levar Eu vou ter que pegar aqui E talvez pedir dinheiro na rua pra eu poder comer lá na escola É, eu vou ver aqui se eu consigo É, achar um lugar pra eu poder comer o meu lanche Ai, a minha barriga tá até doendo Deixa eu comer ele aqui Hum, que lanche gostoso Ainda bem que eu tenho A minha vizinha Olá, meu jovem E aí, velhote Tudo bem? Mais ou menos Eu tô com tanta fome É, mas eu também tô com fome Mas você tem um lanche bem grande Você poderia partir Ah, essa não O que que eu vou comer Se bem que eu tenho o pão ainda lá na geladeira Você... Vamos fazer o seguinte Pode ficar com o meu lanche Ah, é sério? Muito obrigada Você tem um coração tão bom Você deu a última coisa que você tinha É, já tô acostumado Não? Não, na verdade Eu vou lhe dar algo em troca Como assim? Fala pra mim Qual dessas pedras você escolhe? Ai, o que que tá acontecendo? Escolha rápido Qual que você quer? Ah, eu tenho que escolher entre o vermelho e o azul Rápido, rápido Rápido Ah, rosa, vermelha Oh, Deus, morte Rafael Seja bem-vindo de volta à sua casa Como assim? Que que é isso? Que lugar eu estou? O nosso rei está de volta O nosso rei está de volta Açaí, como eu vim parar aqui? Que lugar é esse? Você escolheu a capsa vermelha Isso te torna o rei do nosso reino Calma aí O reino? Rei? Eu sou um rei? Isso aí Exatamente Você é o nosso rei elemental supremo Você é a nossa obesa E esse castelo todo, ele é meu? Tadinho seu e de todos os seus súditos E eu sou seu conselheiro real Mas, ô Açaí, você era meu amigo da escola, mano Você tá... Como assim? Você é meu conselheiro Escola? Que que é isso? Não, não é possível Eu estou sonhando aqui nesse negócio Como assim? Que coisa estranha Eu sou o Rafael Lá da escola Do limoeiro Eu sofro... Os valentões Eles me pegam o meu lanche Tudo que eu tenho Todo dia Eu moro numa casa de terra Eu sou pobre Não, você é o nosso rei Jamais Você seria pobre Você mora no castelo de diamante Com todos os elementos É por isso que você é o rei elemental Eu tenho poderes... É verdade Uma mão minha, ela é de fogo E a outra é de água E eu tô com essa espada aqui Que parece uma galáxia Ela fica brilhando Que espada que é essa aqui? Essa aí É a espada suprema Você tem os poderes De poder mexer com fogo Com água Com vento Com tempo Com tudo que você quiser fazer no mundo E esse daqui é o meu reino Esse é o meu castelo Todo seu Seja bem-vindo Lloyd elemental Que coisa incrível Uau Que castelo gigante Nossa Há cinco minutos atrás Eu não tinha nem aonde morar E agora De repente Gente, eu tenho esse castelo Você é muito poderoso Todos os pebreus Adoram você Porque você é muito poderoso E aqui tem o seu trono Sua espada real E o seu mascotinho Eu tenho um pé grande de gelo Não, é um pé grande Ele tá mais pro rinoceronte Mas ele é bem legal Ele é muito obediente E ele só obedece a você Então quer dizer que agora Todo mundo Obedece tudo que eu faço Exatamente Se você quiser agora Nesse momento Que eu fique deitado no chão Vinte e quatro horas Eu fico Não, isso daí seria fácil demais Eu desafio você A fazer uma dança Se liga só nessa Lorde Quer dizer Vossa Alteza Olha só pra isso aqui Que eu aprendi Na aula de dança Eu tô sem palácio Tenho vergonha Ah Ah Ih Que coisa estranha Tá bom, tá bom Tá bom Agora Deixa eu te fazer uma pergunta Já que você é meu conselheiro Qual que é a armadura mais forte Que existe no Minecraft hoje? Atualmente Nós temos a Avaritia Então Eu quero ter toda a armadura Do Avaritia Nossa Mas o senhor é muito poderoso mesmo, hein? Que isso Eu realmente tenho tudo que eu quiser Não, já sei É Ah Eu tive uma ideia Essa ideia é a melhor de todas Eu quero trazer todos os valentões da escola E colocá-los aqui diante do meu trono aqui Eu quero olhar na cara de um por um De todos os valentões da escola Você tem uma hora pra fazer isso, Açaí? Tá ok Então Sem senhora Lorde Eu já volto Eu vou pegar eles Eu vou trazer aqui Eu quero Desculpa Você me acertou, Açaí? Eu sem querer Eu sem querer Desculpa Ah, então agora você tem só 40 minutos pra trazer eles Não Eu já volto Eu já volto Vai correndo, vai correndo E não olha pra trás Nossa, muita coisa mudou Agora, de repente Eu sou o dono de um castelo Muito grande E eu sou muito poderoso Com toda a armadura do Avaritia E olha só Eu tenho Mano Eu tenho blocos de diamantes Vocês têm noção disso? Eu sou muito rico também Que isso Não deu nem tempo de olhar o que tem aqui no meu castelo Tem até um segundo andar Tem uma mesa de jantar Tive uma ideia Eu até alguns minutos atrás Eu passava fome Então agora Eu vou fazer um super jantar aqui Eu vou só esperar o Açaí chegar E a gente vai organizar um jantar E a gente vai comer de tudo O que eu nunca pude comer Danone Bolacha E tudo mais Que isso Esse castelo é gigantesco Eu consigo voar Oh, louco Eu sou um rei Que consegue voar E consigo ver o meu castelo de longe Excelente trabalho, Açaí Você será recompensado por isso Trouxe os três valentões da escola E eles estão diante do rei Ha, 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 ha Rei, que palhaçada É, você se lembra, né? O que você fez contra mim Todos esses tempos Você é um palhaço Ah, mais respeito diante do rei Todos os dias Eu me lembro Você pegava todo o meu dinheiro E também pegava todo o lanche Que eu levava pra escola É isso aí, cara E aí, vai fazer o que comigo, hein? Eu não vou me curvar, não Os meus amigos são dois patetas É, você se lembra também Que você me deu um chute, né? No traseiro É claro Jamais poderia esquecer E também Você me colou na parede No teto E no armário Foi um dia mais legal Eu vou te dar uma chance Pra você poder sair Pelaquela porta Se você pedir desculpas Você vai sair por aquela porta Se você não pedir Algo vai acontecer com você E aí eu quero ver Se você é tão malvado assim Igual você fala Valentão Jamais Você não manda em mim É isso aí Não vou pedir desculpa Não sou pateta Nem palhaço Ah, quer saber? Quer saber? Você está me enchendo o saco Açaí Eu quero que você transforme Esse valentão açaí Em um rato Agora Pode deixar E agora? Quem é o valentão? É melhor você correr Senão eu vou mandar O meu O meu mascote Atrás de você Seu valentão Quem que é o valentão agora? Você virou um rato Você virou um rato Você vai ficar com esse feitiço Por 50 anos Você será um rato Durante 50 anos Da sua vida Nunca mais Você vai ser um valentão Na escola Eu fiz uma vingança Eu me vinguei De um valentão E agora Sobraram dois O que será Que eu devo fazer Com eles Açaí? Já sei O que que você O que que você Pode me dizer Para eles fazerem? Olha No meu catálogo Eu tenho algumas opções Temos Baraba Porra Espinho Jacaré Musca Peixe Tá Eu já sei Eu quero fazer Alguns pedidos O primeiro deles É que eu quero Que esses dois Eles sejam Funcionários Aqui do castelo Ou seja Eles vão trabalhar Aqui pra toda a eternidade Sempre quando Eles me virem Eles vão ter que virar Animais Uma barata Igual você falou E só na hora De limpar o castelo Que eles vão estar Ai Nessa forma aqui Ou melhor Eles vão sempre estar Na forma de animais Porque eu não quero mais Ver eles na minha frente Então tá bom É Eu quero descobrir Tudo que um rei Pode ter O que um rei pode ter Você só pode ter Um pedido Para fazer Do mundo real Pra cá Tem alguma coisa No seu outro mundo Que você gostaria Muito de ter aqui Porque você tem Saudade também Eu quero Eu não posso viver Num castelo gigante Desse Sem uma rainha Nós nunca tivemos Uma rainha antes E eu quero também Ter todos O domínio De todos os efeitos Sendo da água Do furacão Do fogo Eu quero ter todos O seu tempo Acabou A sair E eu fico feliz Em saber Que você Concluiu Tudo Todos os valentões Eles viraram animais E estão todos Me olhando agora E você Você Me trouxe A rainha Oi Amanda Oi Rafael Você Sabe onde você está Pelo que parece É um castelo Na qual Eu sou o rei E eu pedi Para o meu assistente Açaí Trazer você Pra você Se tornar rainha Eu já era uma princesa Eu já era uma princesa Isso significa que agora Eu vou ser rainha Isso mesmo Venha Vamos comer aqui Do melhor Que tem E também Todo o nosso dinheiro E as nossas riquezas Eu nunca mais Nunca mais Os valentões Vão mexer comigo E olha só Eu tenho alguns elementos Então assim Será que a gente Poderia ir lá Experimentar Pra ver se eu Realmente domino Todos os elementos Do Minecraft Claro Vamos sim Eu estou muito ansiosa Você conseguiu As varinhas elementais Não Não Espera um pouquinho Eu vou fazer isso aqui mesmo Toma cuidado Toma cuidado Fica olhando Fica olhando Fica olhando Nossa Que legal Eu tenho Um elemento de gelo Então eu consigo Transformar Tudo em gelo Olha Em neve Mas só isso Que você consegue Fazer de gelo Não Não é só isso Eu sei fazer Muito mais coisas Acertei você Eu não Admito isso Olha que legal Espinhos de gelo Agora Toma cuidado Agora Nenhum valentão Vai chegar Até o nosso castelo Afinal Eu sou quase Um deus No Minecraft Mas se você Quer que eu seja Rainha Nós precisamos Então arrumar O casamento Ah Tá bom Tá bom Vamos arrumar O casamento Ei Fica com essa varinha Aqui Deixa eu testar Essa outra Nossa Tem muitos efeitos Olha Tem o efeito De raio E essa daqui Faz o que E essa é de fogo Toma cuidado Ei Amanda Não se preocupa Porque se esse castelo Pegar fogo Eu simplesmente Chego ali no açaí E falo pra ele Reconstruir tudo De novo Em formato De Diamante